A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sol da Ásia brilha na minha alma. Sim, agora você terá que ir para a sombra. Porque se me dá um par de respostas mais como essas, não estarás a salvo nem sob um cedro gigante de Califórnia. Eu sou Maharaj Echehru. Harry Sampler, é o teu nome verdadeiro. Talvez, em outra vida. Harry, estás irritando ao Detective Starsky. Eu não faria o seu lugar. Tem uma garota no hospital. E você não colocou assim ou mandou-se a matar-la. Não deixarei em paz até que lhe confieses. Confiesa. Solta-me. Não se derrota. Não se derrota. Por favor. Starsky, já, Matheus. Essa cucaracha não quer falar. Calma, você já conseguiu. Você sabia que você é terrível quando você se preocupa? Sim. Um pouco mais e me rompe a espalda. Será por as películas de Bela Lugosi que vi quando eu era criança? Lugosi, Bela Lugosi. Bueno, Lugosi ou Lugosi. O que eu quero é que falem. Tenho hambre. Se você comer bem, não estaria assim. Claro, talvez seja as algas japonesas e orgânicas que eu comi às 12h. Ou talvez a lata de sardinas que você desayunou, né? Não deveria estar com ele? Sim. Oye, o que fazemos esta noite? Iremos a minha casa e prepararemos os huevos revueltos. Não, não quero almoçar, quero cenar. O que você acha comida italiana? Não, quero ir à casa. Além disso, vai llover. É que conheço um ótimo restaurante italiano, Dominique's. É um lugar anticuado, para famílias. Não, não quero mcular. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, você conhece seus direitos. Você quer um advogado? Mas... eu sou inocente. Você sabe algo, Gary? Eu gosto de ver o que acontecem essas coisas. A última vez que meu companheiro se desgustou assim... eles quase foram colocados pela polícia. E eles tiverem feito. Mas, por sorte, o herido se recuperou. Sim, mas eu sou inocente. Gary, você não tem a sair. Eu vou explicar algo importante. Starsky vai entrar. E ele vai estar tranquilo. Ele vai se desculpar, sorrirá. E depois ele vai me dar um pouco de café. Você sabe que a café aqui está abaixo do sótano. E você vai ter cinco ou seis minutos para ir e ir com o café. É muito tempo para estar em uma habitação com um homem... tão violento como ele. Entende do que estou falando? É que... me sustenta a fé das neves blanhas de Indias. Não me digas. Bem, Harry. Parece que me puse um pouco violento. O gênio do mal dos italianos. Eu vou te dizer algo, Harry. Jorge e eu não temos nada que fazer. Nada. E se é importante para você, estamos dispostos a quedarnos aqui toda a noite. Não? Você não tem cita esta noite, Jorge. Não, mas... me disse que querias café. Você tem razão. O que você acha que uma taza de café? É o seu turno. Vá, Jorge. Você quer queira café? Sim. Você não quer uma taza de café, Harry? Não, não. Não, não. Não, não. Você não vai me deixar só com esse louco? Depende de você, Harry. Ou seja... O que é que você acha? Você não gosta de café? Está bem. Eu falarei. Mas vocês têm que me confiar. Eu estava fazendo um passeio e não me deu conta do que eu fazia, entende? Tem que acreditar-me. É a verdade. Ela me pegou em cima. Eu não sabia o que eu fiz. Sim, claro. É a verdade. Crê-me. Eu juro que não sabia o que eu fazia. Foi algo que me aconteceu. A detective de Hutchinson, da sala de interrogação 7. Que venha uma mecanógrafa. Temos uma declaração de Harry Sampler. E aí vai o balão. Tem um passeio. Alcança o passeio e... Atrapa-lo, atrapa-lo. Atrapa-lo. Suena o sombra. E aqui termina a primeira metade do partido. Carneros 24, Dallas 17. Que ótimo jogo, hein? O resultado está em dúvida. Não. Eu já disse. O jogo foi na semana passada. Os carneros ganaram por... Ah. É uma brincadeira, hein? O que acontece, senhor maestro? O mistério intelectual. Nunca leímos de seus livros por segunda vez. Tô-se, Joey. Tô-se. 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 Agora, você volta para as atividades do meio tempo, Joe. Você não quer perder as bastoneras, nem as bandas musicales. Sim. É melhor ler. Conteste. Conteste, lhe digo. Diga. Eu sou Teresa de Fausto. Sim, Teresa. O Sr. Monty vai à noite. Você está totalmente segura da hora? Sim. Eu fiz a reservação. Vai às 12h da noite em ponto. Nesse caso, quero que você faça reservação para as 12h. Estamos prontos, Lloyd. Vamos lá. Você oferece outra coisa? Você já sabe. Esta noite não, Jimmy. Você quer destruir o coração do seu admirador com as coisas que você diz? Por que não me chamaste antes de chegar até aqui? Por favor, vete à casa. O que acontece? Você se comporta de forma diferente ao acostumbrar. Se fiz algo malo, dímelo. Não, não fiz nada. Tenho alguns problemas. São personagens. Você conhece esses amigos? Não. Jimmy, por favor, vete. Quero acerrar antes das 12h. Mas se o velho está na cozinha guiando... Preparar comida especial para um cliente. Jimmy, amanhã sairei às 10h da noite. E iremos ao cinema. Quero estar sola esta noite. Quer darnos servicio, senhorita? Em seguida. Eu sou Tom Loughley. Você deve ser a Teresa. Este é o Joey. Não há nenhum cambio no horário. Estará aqui às 12h da noite. Então, acho que há tempo para cenar. Não, 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 não. Olha. Eu te recomendo. Ternera picada. Ternera picada. Linguini com almejas. Vou tomar a Teresa. E eu, Linguini com almejas. E eu, Linguini com almejas. Ternera e Linguini. O que vão tomar? Vino da casa. Vino da casa. Muito bem. O que é o vino da casa? Em bom espanol. Um vino feito em casa. Ah, em latínio. Um. Um. Eu te disse que gostaria do lugar. Você lembra o que me lembra? Sim. O restaurante onde a sua abuela trabalhava quando era criança. Quem disse isso? Estar, sempre que entramos em um restaurante italiano, você lembra o restaurante onde a sua abuela trabalhava quando era criança. Sim, você tem razão. Acho que está por lá. Minha abuela? Minha banho. Minha abuela. Alguna vez te disse que é bruxo? Hum. Onde vai? A colocar música. Mas, colocar algo moderno. Claro, Chicago ou Barry White. O que queres? O que queres? O que queres. Deberíamos nos identificados. Tranquilízate. Cubre a ese. No. Iis que não vai matar a Monti morrera. Não há alternativa. Você deve pensar em sua mãe. Para ver onde é? Não sei qual o plano de você tem para esta noite. Eu vou ver meu companheiro. Está bem, vamos lá. Andando. Eu sugiro que o matemos. Se vão me matar, é mais mal que agora. Joey, o homem que está na cozinha deve ter ouvido tudo. Vamos ver se ainda está... Joey! Eu vou para a cozinha. Storrsky. Tranquilo, estou contigo. Quieto. Vamos lá. Oye. 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 Ou seja, foi ao contrário. Como você está? Estou grave. Não muito. Uma bala rebotou na cabeça... e a outra... atravessou o ombro. Nada mais? Sim. Queria mais? Que raro. Ou seja, não vai sair daqui. Não, prometo que não, prometo que não. Encerrei... ao velho no sotaque. Não terá problemas. Tenho que levará-lo a um hospital. Ele disse que era uma doença leve. Escute bem, senhor. Não sei quem seja e não sei porquê está aqui. E não me interessa. Só sei que meu amigo está doença e tem uma bala na espalda. Tem que atender um médico agora. Ou terá um policial morto entre suas mãos. Ou seja... Ou seja... Talvez tenha razão. Será melhor sair daqui quanto antes. É tarde para retroceder, Joey. Onde podemos meterlo? Tem uma oficina por aí com um sofá. Lleve seu amigo a sua oficina. Joey, se tem porta atrás, fechá-la. Se tem telefone, fechá-la. Anda. Vamos. Vamos, amigo. Onde vamos? Eu vou levará-la onde você pode estar. Vamos. É sorte. Para quemar a sua oficina. Eu preciso de limpar. Para quemar. Para quemar. Eu vou levar-la. Eu vou levar-la. Eu vou levar-la. Eu vou acabar com você. E eu vou acabar com você. Não esqueça, policia. Quando saiba, eu quero ver suas mãos claramente. Fique assim. Não se movimenta, não? Hodge. Hodge. Me sinto mal. Hodge. Espera. Calma, calma. Tranquilo. Você vai melhorar. Hodge. Hodge. Por favor. Estar aqui. Não se movimenta. Não posso. Deixe-me ver. O que aconteceu? Calma. Dime, o que aconteceu? Nada, Hodge. Você só disparou. Minha cabeça. A herida é grave. Onde está a chica? O que foi? O que pedi? Hodge. Você fala... como a dovia. É a ideia. Aqui estão as coisas que pediu. Quero que presione aqui com a mão. Como se chama? Teresa. Teresa. Quero que nos derrotou. O que está falando? De Monty. Iban a matar a Monty. Eu oí. É Dick Monty, certo? O jefe da mafia. Você o traicionou. Não. Mas ele deu a trama. Não sabe de que se trata. Pois dígamelo. A meu irmão o mandou matar a Monty. O que nos faz voltar ao ponto de partida. Você tendiu a trama. Quando querem serlo, são muito convincentes. Sim, claro. Su irmão trabalhava com eles, certo? Tranquilo, tranquilo. Aqui estou. Sarsky. Cree que me queria meter nisso? Meu irmão era um bebê. Ainda não tinha 20 anos. Senhorita. Mas vale que entenda o que se entrou. Isso não é uma matança por venganza personal. Dick Monty é um mafioso importante. E os dois homens que estão aqui... são asesinos a sueldo de outro estado. O único que ele fez é nos colocá-los no meio da balacera. Não. Foi por meu irmão. Disseram que Monty tem que pagar e essa é a verdade. Não. Calma, Starsky. Calma. Você precisa sobreponá-los. Tranquilo. Além de matar-los para viver... Eu acho que esses dois gorilas podem mentir em algumas coisas. Entende? Oiga, policia. Ven aqui. Quieta. A que hora espera, Monty? Teresa, escúchame. A parte de meu irmão... O que dizem que está aqui? Ninguém vai fazer daño. Não seja tonta. Você está a salvo porque é da família. Mas você acredita que depois de matar a Dick Monty... ...mão deixarão que os outros saibamos daqui com vida? Para que hora chega, Monty? Diga-me. À noite. Oiga, policia. Não vou repetir-me. Salve-me. Agora sim. Entendemos-me. Quédese aqui. Mantém-lo bem arrombado. Seque-lhe o sudor. E se me necessita, avise-me. Deixe-me. Ele não sabe o que está perto de ficar com seu amigo. Ok, Joey. Eu me encargo de tudo. Ve-me ao bar, sirve-te uma copa e descanse. Ande, Joey. Deixe-me. Como está? Sigue com vida. Lástima que isso tenha acontecido. Sim. Onde me pongo? Tome uma mesa da frente. Eu quero ver a frente. E se Rick Monty se presenta... ... e nota que sou policia, não vai estar a salvo. É tão inteligente que adivinou tudo. Não tem que ser inteligente. Andando. E recorda das pesadas por seu quarto. Eu espero que você goste dessa cosecha. Você faz uma chica bonita como você, com um sapo como este. Trabalho para ir. Amanhã vamos a Las Vegas. É meu patinho. Eu sou cómico. Ah, sim? É o Sammy Grover. O que é? O Sammy Grover, talvez me conheça. Não, não. Nós estivemos três semanas na Galaxia do Bolerama. Que lugar tão famoso, hein? Olha, meu amigo, conte-me algo mais cómico. O que? Isso lhe pagam, não? Lhe pagam para dizer chistes. Conte-me. Vamos, dê-me a rir. Sim, dê-me a rir. Dê-me a rir. Dê-me a rir. Todos ríen e se divertem. Vamos, comece a actuar. Sim, dê-me a rir. Dê-me um segundo. Ah, ah... Ah, sim, sim. Há alguns ggado que afreçam... estão na..., espero que me faça a sorte. O que é isso que você está fazendo? Que nos executem. É um bom chiste, e você sabe que é isso. Tenho que sentarme com ele. Você veio com ele, você tem que ir com ele. Olha, isso é engraçado, não? Que legal. Por que você não trabalha com carros? Eu acho que precisa-se. Tudo vai bem, eu sei. Faça o que você tem que fazer e irá. Sim, obrigado. Como segue a fiebre. Aqui estou, sim. Deixa eu ver. Por que você está fazendo isso? Estamos sobre um polvorinho, companheiro. Em sério? Sim, é Big Monty. Big Monty? Sim. Os dois tipos de fora planeam matar o bom Big, enquanto cena. Isso é grave. Sim. E quando eles terminem com ele, seguiremos nós. Você sabe animar a gente. Eu faço o que posso. Vamos ver se isso te ajuda. Vamos, toma. Isso é. Está bem. Vamos, toma. Vamos, rezar. Oh, caralho. Olha, uma bala nos pulmões não está muito bem. Eu acho que você exagere. Não, não. Toma-me, reto. Está sincronizado com o reloj de pared. O que vamos fazer? Vamos jogar um futebol, mas é a única esperança de sair por um momento. Ah... Joey... O matão que está afuera pode estallar de um momento a outro. Você acha que, em um momento crítico, pudesse arrojar isso contra a pared? Eu falo em sério. Ah... Bem, então, quando você faz isso, procura fazer muito ruido, muito ruido. Está bem, sôcio, está bem, acércate. Me lembra... me lembra uma coisa. Ah, sim? Qual? É... é como um banco. Tropiezas... se caiu da pistola e você pega a pistola. Oye... Você tem algum plano para quando isso termine? O que você dispõe. Depois de que isso termine... Vamos... A roubar um par de bancos em Bolívia. Você se sente, Sondenskir? Não. A que hora queres que te lance a escupidera? Muito bem. Dentro de cinco minutos. Cinco minutos serão suficientes para que eu regrese à mesa... E este em posição sem que esses gorilas sepan o que vou fazer. Obrigado. Cinco minutos serão suficientes. Sim, às 14h, às 12h. Às 12h. Às 12h. Às 12h. Oito. 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 A próxima vez que você tem hambre... Dime que estou aberto. Oito. 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 Oito... Oito. 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 Apenas por outro. Oito oito. Oito. Estou muito feliz por isso. Que bom que posso contar contigo. Você já está acabado. Acabado? Las Vegas é o final. Um grande número em um assustador hotel do centro. Segundo número de um rock rock de segunda. Continua sendo Las Vegas, e é minha oportunidade. Meus sonhos, Sammy. Vão a matar todos. Só que não a mim. Não a mim. O que você quer fazer, chamar para a polícia? Posso sentar? Claro, é um prazer. É muito bonita, não é? Se você quiser depois, eu vou te dar. Você não interessa? Para ele? Estou louca. Se você ver a casa que tem esse tipo. Está cheio de livros. Parece biblioteca. Eu gostaria de ver a sua. Deixe. Você pode pegar a policiais da oficina? Agora? Por que não? Por que não? Se quiser de film, garota. Eu vou fazer o que quer que seja. Quieto, quieto. Callejera barata. Vou te dizer isso. Se fosse uma mulher de verdade, você ficaria com esse tipo enquanto fosse um sapo velho. Eu pensei que ia me convencer. Não lhe dá risa. Eu quero que você possa voltar à sua mesa. Você está me molestando? Não importa o que você faça, você sempre se equivocou. É a história da minha vida. O Sammy foi muito bom comigo. Muito bom. E o que eu faço? Eu sou eu. Eu me mando ao cuerno. Um maleante, um amponsete vulgar, toma a medida. Não sei o que acontece com os homens. Eu não entendo. Se eu não voto, eles me votam. Por que será? Quem é seu homem, diga-me por que. Talvez tenha que dar mais. Mais? É mais engraçado que o Sammy. Mas não tanto na vida real. Mas não tanto na vida real. Não é lógico que deixe que esses homens se lhe acerquem o suficiente para matá-lo. Um mês depois de que mataram a meu irmão, uns amigos chegaram à casa. Sabiam que eu precisava de trabalhar e... Você conseguiu isso? Eu, que me tem... Eu me dão que Vick Monte foi quem assassinou ao meu irmão. Eu falavam de... ...obligação. Honisa. Eu disse que não o não o faria. Foi quando mencionaram o accidente que a minha mãe teria se não acedisse. A sua mãe? Passe o que passe, você trata de não estourar. Você não se metes. Eu não posso soportar esses malditos. Jimmy, não. O que vai fazer? Você está louco! Deixe-me matar. Alta! Estúpido cedo, eu vou matar você quando você... Eu tenho a oportunidade, eu não falarei. Se eu tenho, eu não falarei. Você não terá nenhuma oportunidade, imbécil. E nem nenhum de vocês. Eu, você quer que você se desculpe? Vá-la ao sótano e descerra-lo com o velho. Está bem, eu vou. Eu vou! Senhorita, volte a mesa. E você, se senta lá. Teresa... Está herido. Não tem tempo para tomar decisões. Entende? Você vai ajudar ou não? O que você quer que faça? Você tem algum arma neste lugar? Não sei. Teresa, aléjese de ele e traiga de comer. Vá-la à cozinha e busque a ver se tem uma pistola. Se encontra, traiga-mela. Teresa! Vou. Eu lhe disse a todos que se sentarão. Por que murmura? Antes de que seu amigo, o matão, se agitasse tanto, eu pensei ouvir algo que caía na oficina. Eu quero ver como está meu amigo. Está bem, faça-lo. Mas primeiro, a sobaquera, deshágase de ela. Ese jim está encerrado. Dizem que a chuva lava tudo o sucio. Se necessitará muito antes de acabar isso. Eu não tenho ansiedade. Ah, sim. Aqui estou. Aqui estou, amigo. Tranquilo. Tranquilo. Já. Eu crei que eles tinham matado. Eu? E você, o que você faz no piso? Eu queria fazer um túnel para pedir ajuda. Sim, Steve McQueen. Oi, espera. Como você sente o braço? O seu lugar. Você acabou com os malos. Não, os malos ainda estão fora. Que pena. Jean Autry. Que? Eu disse que me sento Jean Autry. Eu sempre fazia isso no braço. Como... como... Como Jean Autry depois da hepatitis. Oye, queres que você sente? Sim. Vamos a tratar. Calma. Quise ajudar. Não fales. Sostente assim. Isso é. Sostente. Você está melhor. E agora, o que faço? Eu vou te avisar. Eu vou te avisar. Agora, eu mantenho os malvados. Agora, o que? Isso é. A cabeça. Ah, sim. E agora, você vai ficar tranquilo. É uma ordem? Agora, você vai ficar tranquilo. Como está? Vamos, bem. As 모�has. Será que você sente dolor? Você encontrou a pistola? As professor diz que está em mesmo lugar. Como é que está em mesmo lugar? A parte onde vão as balas. O cargador. Está colocado na caja registrada. E a pistola está na mesma caja. Mas não sei se funciona. O velho não a usou desde há anos. Só usá-lo, nós vamos ver. Mas... Se trabalhamos juntos, eu conseguirá o cargador. E você terá que sacar a pistola. E procurará traérmela, entende? O fará? Sim, sim, o fará. Sim, policia. Regresa a sua mesa. Não me pressione. Quer uma cerveza? Tenho a boca secada. Claro que sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Se quiser cerveza, pegue. Não sei se fala, Teresa. Sim, policia sempre é igual. Sempre querem algo por nada. Quanto vale? 50 centavos. até o momento! Não acontece. Deixar, valeu. É isso, eu enfriar. Não sei. É isso, eu fiz! Que fique... É isso, eu vou ver. É isso, eu tenho que fazer. Eu não vou ver, não sei. Eu não vou ver. Eu quero ver. Eu vou ver. Eu vou ver. O meu companheiro está acalhando-se. Eu pedo-lhe algo para reconfortar-se. Tem sopa caliente na cozinha. Pagarei por isso. Eu dou-lhe? Ok, mas não se tarde. Eu aposto que o policia colocou um dólar na caixa e tirou dez. Precisamos ter filhos. O quê? Se tivermos filhos, ao menos alguém interessaria. Muita gente interessaria. A gente que conhecemos se esquecerá de nós em menos de um mês. Não dizem muito a nosso favor, certo? Acho que dizem muito, querida. A pesar do que eu era... Tenia pulmonia ou uma fractura, ou um mesquinho. A minha mãe sempre me dava sopa de pollo. A penicilina judia. Talvez tenha um falso polaco por aí, não? Já não se conta em falso polaco, sabe? É verdade. Eu preciso de outro material para as vegas. Eu não me referia a isso. Perdona. Eu sempre digo ou faço o incorrecto. Eu tenho cometido mais errores do que você acha. Eu também. Eu também. O que eu fiz na mesa há pouco... Foi bastante feio, não? Eu lamento. Eu acho que você fez o que você achou. Por favor, não me faça sentir mais culpável. Diga algo engraçado. Diga-me rir. Você parece... Eu amo. Você é um marquista. Eu amo. Você é um marquista. Eu amo. 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 Exquisito, por que não me trajiste a mim também? Tem mais na cozinha. Se queres sopa, ve por ela. Tres minutos para as doce. Esta vez não falarei. Será melhor que venha. Fique quieto, policia. Quédese onde pudesse. Vou com meu companheiro e não tentem impedir-me. O que vai fazer agora? Me matarão? Não haverá tempo de limpar a cozinha antes de chegar, Big Monty. Coach? Sim. Dime. Foi um buraco, os dentes. Eu sei. Espero que essa situação fosse um buraco. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Para complacer aos milhares de curiosos. Eu sei. 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 A mulher que se baia com leite? Não, o que aconteceu? A vaca resbalou e caiu em cima. Oíste música, companheiro? Ah, não é música, é bala. As balas não podem tocar música. E as baladistas? Peor. Olá, olá, olá! Você disse que me perguntaram se trazia pornografia. E o que você respondeu? Que não tinha pornografia. É muito bom. Sim, somos claras e emas. Não, são irmãs. As irmãs são irmãs. Ai, ai, ai. Como meu braço, mas... Vou preparar para o que é 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 o que é. Saca de mim a batalha e os matare. E agora o grande número sensacional de... Moraleja, o que faz chistes malos... Se queda solo no mundo. Moraleja, o que é 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 o A CIDADE NO BRASIL